Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás Está começando mais um programa das sete horas da manhã E que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia Eu quero agradecer ao amigo José Alves da Silva Por apoiar o canal Verdão Campeão duas vezes Ele mandou dois pics, dois pics de cinco reais, dez reais Então muito obrigado meu amigo José Alves da Silva Um grande abraço para você e que Deus abençoe você E ao amigo aí, Célio Batista Silva Muito obrigado também meu amigo palmeirense Um grande abraço e Deus dê em dobro para você Essa ajuda meu amigo palmeirense Então galera palmeirense, quem puder ajudar o canal Verdão Campeão Nesta sexta-feira, o pics está aí na tela Qualquer quantia ajuda muito o canal Verdão Campeão Que nesse mês estou apertado, estou precisando pagar as contas E com a ajuda de vocês, que vocês estão mandando todos os dias Eu estou juntando dois, três, cinco, dez, quinze, vinte Estou juntando todos os dinheiros E graças a Deus estou conseguindo Mas preciso de mais ajuda de vocês Até o final desse ano Desse ano não Desse mês meus amigos palmeirense Porque graças a Deus A monetização voltou E no final do mês que vem As coisas vão melhorar bastante E voltar ao normal Meus amigos palmeirense Então eu vou pedir ajuda até o último dia desse mês Meus amigos palmeirense A partir do mês que vem Já vai voltar o sorteio das camisas Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense Vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Aqui no canal Verdão Campeão Junto com o canal Verdão Campeão Reac Galera palmeirense Amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras Pelo Campeonato Paulista Na Arena Barueri A bola rola às dezoito horas Palmeiras e Mirassol Vamos torcer e apoiar muito Para o nosso Palmeiras Ganhar essa partida Meus amigos palmeirense Daqui a pouquinho Eu falo mais sobre essa partida Porque essa partida aí Podemos ajudar o nosso rival Meus amigos palmeirense Mas vamos lá Para alguma notícia Do nosso grandioso Palmeiras O Palmeiras vai solicitar A Federação Paulista de Futebol A alteração do local da partida Contra o Botafogo Válida pela última rodada Da primeira fase do Campeonato Paulista O jogo está marcado para o dia dez de março No Allianz Parque Porém Com o composto químico de cortiça Tecnologia que será instalada No campo da Arena Alviverde Só chegará ao Brasil Entre o final deste mês Ou início de março Meus amigos palmeirense Com isso O clube não terá a possibilidade De voltar para a sua casa Antes do encerramento Da etapa de grupos do Paulistão Já que precisa avisar Com dez dias de antecedência Para a Federação Paulista O local do jogo Meus amigos palmeirense Então é brincadeira É brincadeira Mais um atraso E a gente só adiando aí A volta para a nossa casa Aqui atrás No Allianz Parque Meus amigos palmeirense Esperamos que quando voltar Esteja tudo ok O gramado E o Palmeiras não possa mais Ter problema aí Durante muito tempo É isso que a gente espera Meus amigos palmeirense Galera palmeirense É o seguinte Alguns clubes se movimentam Nos bastidores Para conseguir modificar O limite de estrangeiro No futebol brasileiro A ideia é ampliar Em duas cotas A permissão atual Saindo de sete Para nove Estrangeiro Meus amigos palmeirense Congresso técnico Do Brasileirão Votará o tema Até o começo De março Meus amigos palmeirense Então tomara aí Que aconteça Essa mudança Porque o Palmeiras Tem bastante gringos E pretende Contratar mais Meus amigos palmeirense Então aumentando De sete Para nove Vai melhorar Bastante O futebol Brasileiro Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense É o seguinte O jogo de amanhã É o seguinte A gente teve a oportunidade De derrubar O nosso rival Afundar de vez O nosso rival Naquele jogo Que o Palmeiras Deixou empatar Por dois a dois Então agora Palmeiras e Mirassol Se o Palmeiras Ganhar Do Mirassol Vai ajudar Diretamente A gambazada Meus amigos palmeirense Só que o problema É que o Palmeiras Não pode vacilar Se o Palmeiras Tivesse ganho Da gambazada Aí a gente Poderia até pensar Um empate Alguma coisa parecida Meus amigos palmeirense Mas o Palmeiras Tem que ganhar Do Mirassol Para assumir A liderança geral Do campeonato Paulista Porque olha bem A gambazada Tem dez pontos E o Mirassol Que é o segundo O líder É o Red Bull Bragantino O Red Bull Bragantino Tem quinze E o Mirassol Tem quatorze Então é o seguinte Palmeiras ganhar Do Mirassol E a gambazada Ganhar O Corinthians Vai parar treze pontos E fica a um ponto Do Mirassol Com chances reais De se classificar Meus amigos palmeirense Mas eu não estou Preocupado Com a gambazada Não Já que o Palmeiras Não fez a parte dele Lá naquele jogo E eu quero pegar Mesmo a gambazada Na face de mata-mata Eu ainda estou Engasgado com aquele jogo Ali que o Palmeiras Teve a oportunidade De golear E não goleou Meus amigos palmeirense Então Provável escalação Do Palmeiras Contra o Mirassol Será O Everton Os gringos Palmeirense E o Aníbal E o Aníbal Moreno Se adaptou Ligeiro demais E na minha opinião É titular absoluto Nesse meio de campo Do Palmeiras Galera palmeirense Antigo xodó De Abel Ferreira Não atuou Pelo Palmeiras Nesse mês de fevereiro Meus amigos palmeirense Envolvido Em recente negociação Com o Vasco Breno Lopes Tem sido esquecido Por Abel Ferreira No Palmeiras O atacante Que vinha tendo A confiança Do treinador Ficou só no banco De reserva Nos últimos jogos Com quatro jogos Desta temporada Breno Lopes Ainda não entrou Em campo Neste mês de fevereiro Já que sua última partida Foi no dia 31 de janeiro Contra o Red Bull Bragantino Desde então Flaco Lopes Rony E Henrique Tem alternado Na titularidade Mas Breno Não foi lembrado Nem no segundo tempo Dos dois jogos Deste mês Perdendo espaço Meus amigos palmeirense Então ainda bem Ainda bem Que o Abel aí Esqueceu do Breno Lopes Era pra ter liberado Para o Vasco Era pra ter Feito a cabeça Do cara Pra ir para o Vasco Eu sei que tem Alguns torcedores Que gostam do Breno Lopes Mas já deu Deixa o cara Ser feliz Em outro lugar Libera o cara Não dá mais Breno Lopes No Palmeiras Não tem nível De Palmeiras Meus amigos palmeirense Contrata outro jogador Com mais qualidade Que eu garanto a você Que vai dar Muitos frutos Ao nosso grandioso Palmeiras Meus amigos palmeirense Galera palmeirense É o seguinte A gambasada Não pode ver Uma cor verde Que eles ficam tremendo Eles ficam com muita raiva Mais uma vez aí A gambasada Ganhou ontem Na Copa do Brasil Do todo poderoso Cianorte E na coletiva Do novo treinador Da gambasada Quando ele chegou lá A cadeira Que ele iria sentar Era verde E os caras Sabe o que os caras fizeram? Colocaram lá Um blusão preto Do Corinthians Para cobrir o verde Porque eles não aguentam Ver a cor verde Da inveja Meus amigos palmeirense Eu sei que tem Alguns palmeirenses Fanáticos Que não Usa preto Mas É Eu quero falar Para vocês Que isso é uma Totalmente besteira Isso é uma besteira Meus amigos palmeirense Eu uso preto Eu uso roupa normal preta Não vejo nenhum problema Respeito aí Quem não quer usar preto Próprios jogadores Do Palmeiras Chega lá No CT do Palmeiras Com camisa preta Então isso é coisa do passado Eu nunca Liguei Por questão de cor Meus amigos palmeirense É lógico que ninguém Vai usar nada Da gambasada Pelo amor de Deus Mas Deixar de usar Uma camisa preta Por conta Da gambasada Como eles fazem Com a cor verde Eles tentaram Até uma vez Mudar a cor do gramado Mas a FIFA Não deixou Você vê o nível De loucura Da gambasada Que não aguentam Ver nada verde Meus amigos palmeirense É brincadeira Deixe sua risada Aqui nos comentários Para gambasada Galera palmeirense Assunto importante Agora Neste exato momento Sobre uma coisa Que o Palmeiras Não está fazendo Até o momento Nesta temporada Se liga aí Torcedor palmeirense Zagueiros do Palmeiras Enfrentam Seca de gols Após temporada Artilheira Em 2023 Em 2023 Em 2023 O zagueiro do Palmeiras Além de mostrarem Seguros na defesa Participaram De vários Vários gols Acumulando aí Ao todo Doze bola Nas redes E onze assistência Meus amigos palmeirense No entanto Na atual temporada Os defensores Palmeirense Ainda não fizeram Gols E não deram Assistência Continuando Continuando Zerado Após nove jogos Meus amigos palmeirense O jejum do trio Artilheiro Vem desde a histórica Virada contra o Botafogo No estádio Newton Santos Por quatro a três No dia primeiro De novembro De dois mil e vinte e três Pelo campeonato Brasileiro Na ocasião O zagueiro Murilo Anotou o gol Da vitória palmeirense No último lance Da partida Todo mundo lembra Desse lance Esse jogo histórico Que vai ficar na memória De todo palmeirense Por resto da vida Meus amigos palmeirense Além disso A defesa da equipe Comandada por Abel Ferreira Que costuma Tomar poucos gols Não começou Tão bem Em dois mil e vinte e quatro Acumulando Alguns erros O Palmeiras Sofreu Sete bolas Nas redes Em nove partidas Mesmo assim O Palmeiras Continua sendo O único invicto Do Paulistão E é o time Com menos gols Tomado na competição Juntamente com Santos E São Bernardo Meus amigos palmeirense Para efeito de comparação Na temporada passada Em nove partidas O maior campeão nacional Sofreu apenas cinco gols Curiosamente Três desses tentos Foram contra A Mulambada Na conquista Do título Da Supercopa Em Brasília Pelo placar De quatro a três Já no campeonato Paulista O Palmeiras Só tomou Dois gols Em oito duelos Meus amigos palmeirense Então provando Que o começo Da temporada Do Palmeiras No ano passado Foi bem melhor Do que o começo Desse ano Meus amigos palmeirense Então olhe bem No ano passado O Murilo Em quarenta e oito jogos Fez aí Cinco gols E três assistência E neste ano Com sete jogos Zero gols E zero assistência Gustavo Gomes No ano passado Com sessenta e três jogos Fez seis gols E seis assistência Meus amigos palmeirense E neste ano Sete jogos Zero gols E zero assistência Até o Luan No ano passado Fez um golzinho Em quarenta e um jogos Luan fez um gol E deu duas assistências Meus amigos palmeirense E neste ano Luan tem seis jogos E zero gols Meus amigos palmeirense Então Isso ganha jogo Os nossos defensores Fazendo gols Ganham jogos Quantos jogos Do Palmeiras O Palmeiras ganhou Com Gustavo Gomes Fazendo gol Com Murilo Fazendo gol Até o próprio Luan Fazendo gol Meus amigos palmeirense Então A nossa defesa Além de estar Errando bastante Lá atrás Não está chegando bem Lá no ataque Não está ganhando As bolas aéreas Muito escanteio E nada de gol Aonde o escanteio A bola parada Do Palmeiras Era uma grande arma Meus amigos palmeirense E neste ano Só quem está fazendo gols De cabeça É o Flaco Lopes Meus amigos palmeirense Então Deixe a sua opinião Sobre esse assunto Meus amigos palmeirense E vamos ouvir E vamos ouvir agora A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui Todos os dias E o primeiro de hoje É ela Nossa torcedora raiz Nossa amiga Marinalva Mandou o seu áudio E a gente vai ouvir Boa noite Boa noite meu querido Amigo Jean Ou melhor dizendo Bom dia Jean aqui Marinalva Estou passando novamente No seu canal Para falar do nosso Querido e amado Palmeiras Nosso Palmeiras Vai jogar No sábado Eu espero que meu querido E amado Palmeiras Jogue e ganhe E ganhe muito bem Porque Eu queria Ter um jeito De nós empurrar Os gambá Para dentro do poço Mas não tem né A gente teve né A oportunidade né E não ganhou Então nós vamos Torcer com garra Com força e com energia Para que nosso querido E amado Palmeiras Possa ganhar Mais três pontinhos Até porque Jean Os gambá Só porque empatou Com o Palmeiras Eles pensaram Que ganharam uma Libertadores Mas eles Só vevem de favor Só vevem Com a nossa ajuda Hoje eles estrearam Na Copa do Brasil Se não fosse nós Palmeirense Ter feito Com que Sobrasse uma faga Para hoje ele está Participando da Copa do Brasil Fazer o que né Ele estava fora Da Copa do Brasil E mais uma vez É sábado Nós vamos ganhar E vamos ajudar os gambá Então os gambá Eles tem que baixar a cabeça E ficar bem quietinho Porque eles só são gambá Por causa De nós palmeirense Hein Jean Nós vamos doce Com garra Com força Com energia Apoiar os nossos jogadores Para que nós Possamos ganhar o jogo De sábado hein Jean E eu espero que o meu Querido e amado Abel Ferreira Possa deixar o Fraclop Jogar o jogo todinho Não tirar De maneira alguma É o que eu penso Então Jean Quero mandar um abraço Especialmente Para você Com a sua esposa E para meus amigos Que são muitos Não tem como eu falar O nome de todos Mas eu quero falar o nome Alexandre O Marcos O Vanderlei O Caetano O Pedro Que falou muito bem De mim mesmo Muito obrigado Pedro O Rubens O José Luiz O José Santanas De Minas Gerais O Sebastião O José Nilton Em Bahia Um amigo querido aqui Em Barcabal Uma amiga Uma amiga querida E o Alex E para todos Os meus outros amigos Todos Sinta-se abraçado por mim No próximo áudio Eu não irei falar do Palmeiras E sim falar de vocês Meus queridos amigos Sinta-se todos abraçados por mim Um forte abraço Forte abraço Minha amiga Marinalva Tamo junto E é nóis Minha amiga Palmeirense Você é muito querida Aqui no canal Verdão Campeão Pois é Minha amiga Marinalva Como eu comentei No começo do programa Que o Palmeiras Teve sim a oportunidade De afundar a gambasada Aí na lama Onde é o lugar deles E não se classificar Era só ganhar Dos caras E estava ganhando De dois a zero E teve a oportunidade De fazer o terceiro Quarto E até o quinto E deixou os caras empatar Aí agora Não pode vacilar Contra o Mirassol Queremos a liderança Em geral Então Palmeiras tem que fazer A parte dele aí E automaticamente Aí Vai ajudar A gambasada Infelizmente Mas vai que eles Possam tropeçar aí Meus amigos palmeirense E o próprio Mirassol Depois do jogo Do Palmeiras Ganhar os jogos Que faltam E garantir Sua classificação Então Não é que O Palmeiras Ganhando do Mirassol O Corinthians Vai entrar Na zona de classificação Não Se eles ganharem Vai ficar um ponto Do Mirassol Meus amigos palmeirense Mas a gente sabe Que o que vão Querer ajudar O Corinthians Para se classificar Não é brincadeira Porque ganharam ontem Vocês viram que O primeiro gol Da gambasada Estava impedido Por que estava impedido Porque não tinha VAR Não tinha VAR Então Sem VAR Pode ter certeza Que o Corinthians Vai sair da fila Se tiver um campeonato Que não tenha VAR Os caras vão ser ajudados Pode ter certeza Porque um gol daquele O Wesley Estava completamente impedido E deram gol Daquela forma É inacreditável Meus amigos palmeirense E sobre o Abel Ferreira Você falou bem demais Minha amiga Marinalva Que ele possa deixar O Flaco Lopes Aquela coisa Ultimamente O Flaco Lopes Vem jogando muito bem Vem marcando gols Vem Deixando o ataque Do Palmeiras Muito forte E no melhor momento Do jogo O Abel tira ele Então é aquela coisa Se o cara tiver bem Tem que deixar o cara Até o final É aquela coisa Só se o Palmeiras Estiver ganhando de 3 a 0 Aquele jogo A vitória estiver tranquila Aí poupa o cara Faltando ali 15 minutos Tira o cara Mas não fazer O que ele vem fazendo Nos últimos jogos E prejudicando O nosso Palmeiras Meus amigos palmeirense Só se Ele tiver muito mal Na partida Num dia horrível Que não está acertando nada Aí tem que tirar o cara Mas ultimamente Não é isso que está acontecendo Está acontecendo ao contrário Ele está indo muito bem Meus amigos palmeirense Apesar que Perde uns golzinhos Que isso tem que ser Consertado Meus amigos palmeirense Então vamos lá Para o próximo áudio É o grande amigo aí Zé Luiz Que ajudou o canal Verdão Campanha Com dois piques De 5 reais Muito obrigado Meu amigo Zé Luiz Vamos ouvir Zé Alves Perdão Zé Alves Perdão Mandou agora Porque não está saindo Ela não pode deixar Torcer pelo Palmeiras Isso aí é impossível E sobre a presidenta A leiga A leiga Porque ela é leiga Inclusive o primeiro áudio Foi dela Nossa grande amiga Marinalva Vamos continuar Ouvindo o áudio dele O Palmeiras Mas sobre as empresas Delas É muito leiga Se o pedido não está ao lado É ganhar dinheiro Acima das custas do Palmeiras A empresa dela A empresa dela Crescendo cada vez mais E a contratação dela É avião Comprar avião Daqui a pouco Ela vai comprar São Paulo Todo E olha lá Se não comprar o Brasil Aí Dinheiro Tem dinheiro Então tem tudo Para ela tem tudo Só que o Palmeiras Não é dela Por enquanto Não é dela ainda A não ser que ela Faça um dos trabalhos Que ela é a iota E compre o Palmeiras Também Faça um dos documentos Mas tudo de bom Vamos ver se É um título Mas o Abel fazendo milagre Fazendo milagre E burragem também Ele faz cada burrada Já perdeu alguns títulos Por causa das burradas Que ele faz Mas mesmo assim Eu não confio neles Então tudo de bom Boa sorte para todos Para o Palmeiras Felicidade para todos E sobre o seu canal Eu falei que se tivesse fé Que isso tudo ia ficar normal E como está voltando Então eu creio que Vai se normalizar Vai sim Se Deus quiser Vai ser 13 Que o Palmeiras E quem não tem Corre atrás Grande abraço Meu amigo Palmeirense Opa Termino aqui Que já é o próximo áudio Muito obrigado Meu amigo Palmeirense Você ajudou bastante Aqui o canal Verdão Campeão E eu agradeço muito Meu amigo Palmeirense Deus abençoe você E toda a sua família Palmeirense Pois é Meu amigo Zé Alves A Leila Pereira Para comprar Coisas Para as suas empresas É rapidinho Né meu amigo Ela está montando Uma grande Que já abriu É uma empresa aérea E ela já é bilionária Tem dinheiro para caramba Com a FAM E a Crefisa E está aumentando Mais ainda O seu patrimônio Sem falar que Ela vai ter os direitos Da Arena Barueri Por 30 anos Meus amigos Palmeirense Então Essa brincadeira Que você falou aí Que a Leila Pode comprar o São Paulo Todo São Paulo todo E até o Brasil Eu não duvido muito não Meu amigo Não duvido muito não Porque a mulher É ambiciosa para caramba Com as empresas delas Mas De futebol Palmeiras Ela não é ambiciosa Coisa nenhuma Ela só fez enganar O torcedor palmeirense Meus amigos palmeirense Porque se ela fosse ambiciosa Ela trazia Grandes jogadores Para o nosso Grandioso Palmeiras Então Grande abraço Meu amigo palmeirense Vamos para o próximo áudio É o amigo aí Sebastião de Marigá Grande Sebastião Vamos ouvir Olá meu amigo Jean Boa noite Aqui é o Sebastião de Marigá Paraná Quem tem mais tem doze Quem não tem Corra atrás O Jean Eu quero deixar minha opinião aqui Sobre nossa diretoria A gente sabe que A nossa presidente Ela não é palmeirense Ela não tem coração De verdade Mesmo sendo presidente do Palmeiras Mas a minha desconfiança Do Abel Eu tenho desconfiança Que o Abel Parece que ele é meio Colintiano e São Paulino Porque olha Naquele paulistão lá Que o São Paulo ganhou do Palmeiras O Abel Põe uma escalação horrível E o São Paulo Se perde Porque eu te teria Para a fila dos dezesseis anos No paulistão Aí perdemos Todos os jogos que o Abel joga o Corinthians Vai parecer que tem dó De ganhar do Corinthians E eu tenho certeza Que agora sábado Eles ganham do Mirasol Para quê? Para ajudar o Corinthians Mas isso é minha opinião Quero mandar um abraço A toda a galera Do canal aí O Métio Amarilhava José Luiz De Piracapirco Iba Pedro de Campina Guadalheira de Porto Ferreira José Massa de Overland E aí vai para aí acima Gabriel da Barra Funda O Homem da Voz Grossa E é nóis Tamo junto E aguante palestra Grande abraço Meu amigo Sebastião De Maringá Tamo junto E é nóis Meu amigo palmeirense Olha bem Eu vejo muitos palmeirenses Falando isso Que você falou Meu amigo Sebastião Que o Abel aí Sempre que pega o São Paulo Facilita para os caras E realmente Aquela final do Paulista O Palmeiras Não jogou nada O Palmeiras Foi ridículo Naqueles dois jogos E praticamente Deu o título Para os caras E na última eliminação Da Copa do Brasil Foi a mesma coisa Aquele jogo ridículo Que o Palmeiras fez No Allianz Parque Pelo amor de Deus No outro ano não No outro ano a gente foi roubado Aquele Se Veiga também faz Aquele gol de pênalti Era 3x0 E o Palmeiras estaria Classificado tranquilamente Mas a gente foi roubado Com aquele gol Que o Caleri Estava impedido E teve aquele pênalti Que foi um absurdo O VAR Não ter visto aquele impedimento Eles não viram Eles deram uma de doide Meus amigos palmeirenses Para prejudicar o Palmeiras Então Realmente Faz sentido O que você falou aí Meu amigo Sebastião Mas Eu não quero pensar Nisso agora não Vamos Olhar para frente E focar no nosso Grandioso Palmeiras Mas tem um fundo De verdade aí No seu argumento Na sua opinião Meu amigo Sebastião De Maringá Vamos lá para o próximo áudio E o último de hoje É o amigo aí Alexandre de Franca São Paulo Vamos ouvir Bom dia Meu amigo Jean do canal Verdão Campeão Alexandre de Franca De São Paulo Com umas coisas que eu preferia falar Primeiro Nós temos Três situações Se nós ganhar O Corinthians sai Nosso maior rival Se nós Empatar com o Corinthians Fica No meu lugar Se nós perder A mesma situação Então não sei o que nós vai fazer Eu só não quero ver O Corinthians fora da zona Tudo o que eu mais quero É ter o Corinthians lá Na série A2 Bom É tudo o que eu estou dizendo Que pode acontecer Pode ser que aconteça um milagre E a ponte ganha do Corinthians E o Corinthians continua No mesmo lugar Mesmo que a gente ganha Em relação ao sábado Se a ponte ganha do Corinthians Vai ser melhor para nós Para os contrários Se tiver Tá Bom, eu queria mandar um abraço Para você Para sua esposa Juliana Vidal E para todos os palmeirenses Inclusive para a nossa amiga Marinal Que tese dura a raiz Nosso palmeiras E quem tem mais tem 12 E quem não tem Porra atrás É a vante palestra A vante palestra Meu amigo Alexandre de São Paulo Um grande abraço para você Tamo junto E é nóis Como assim Alexandre O Palmeiras se ferra Se a gambasada se classificar Tá com medo da gambasada Meu amigo Alexandre Eu não tenho medo dele não Quero pegar eles Se eles se classificarem Eu quero pegar eles Já no primeiro mata-mata Eu quero pegar eles Aí eliminar Essa gambasada Aqui dentro da nossa casa Tô engasgado Com aquele empate ali Que o Palmeiras vacilou Meu amigo palmeirense Mas Infelizmente Eu acho que chance Para ser rebaixado Ele já não tem mais Mas chance de ser Pelo menos eliminado Na primeira fase Eles tem chance sim E vamos torcer aí Pode acontecer sim Da ponte preta Ganhar deles Ou até empatar Que já seria aí Uma baita ajuda aí Para eles não se classificar E a gente zoar bastante A gambasada Mas Sei não hein Ajudinha aí Os caras vão fazer De tudo Para o Corinthians Se classificar Pode ter certeza Meus amigos palmeirense Como eu falei O Palmeiras Teve a oportunidade De afundar os caras E vacilou E eu não quero nem lembrar O que aconteceu Que o Everton fez Meus amigos palmeirense Porque me dá uma raiva Ave Maria Pelo amor de Deus Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense A gente vai ficando por aqui Amanhã a gente tem um encontro Marcado com o nosso grandioso Palmeiras Às 18 horas Não perca Palmeiras e Mirassol Vamos torcer e apoiar Que o Palmeiras vença essa partida Independente se vai ajudar A gambasada ou não Meus amigos palmeirense E quem puder ajudar O canal Verdão Campeão O Pix está aí na tela Com qualquer quantia Dois Três Quatro Cinco Tem muitas pessoas Que estão mandando Um real Dois Três E estão ajudando Meus amigos palmeirense A pagar as minhas contas Graças a Deus Meus amigos palmeirense Então um grande abraço Para vocês Uma ótima sexta-feira Fica com Deus E avante Palestra